Bom dia galera! Começando mais um vídeo aqui no Recanto da Família VNE e hoje vamos fazer um acabamento que nós estava querendo fazer já há algum tempinho aqui na cozinha da André. Ela está ali dando uma geralzinha ali para mim fazer a minha bagunça fazer uma sujeirada. Ela vai limpar para depois eu sujar, né? Vou deixar ajeitadinho para o Leonardo poder trabalhar, para não atrapalhar a louça. Mas tem aquela ditada, tem que sujar e fazer bagunça para o negócio ficar bonito, senão não fica. Eu comprei isso aqui no Mercado Livre, olha só que bacana. É um revestimento, não sei se a câmera vai focar, mas é um revestimento que imita um tijolinho branco em 3D. Tem 70 por 70 cada plaquinha dessa e eu paguei 30 reais cada placa. A gente comprou acho que 4 plaquinhas para colocar naquele pedaço da parede onde estão as tomadas daí para fazer um acabamento bacana assim, vai ficar um... Nessa parte aqui. É, para ficar um contraste, né? Porque está tudo só madeira, só... Então vai passar aquele negocinho ali. Segundo as especificações do produto, ele é lavável, não pega fogo. Então eu fiquei bem tranquilo para colocar ali. Vamos ver, vamos fazer um teste. Como é baratinho, 30 reais cada peça, eu acho que dá para a gente fazer um teste. Agora eu vou ter que tirar algumas tomadas ali, porque eu coloquei tomada demais e algumas tomadas ficaram na posição errada, eu vou trocar elas agora e vou colar esse negócio. Ele é autocolante, tem um adesivo. Bora que hoje nós vamos fazer isso aí e também colocar uma lâmpada, porque como essa nossa luminária aqui de cima, ela fica nas costas da Andrea quando a Andrea está lavando a louça, fica escuro à noite a pia. Então eu vou colocar uma lumináriazinha bem em cima da pia, vocês vão acompanhar aí, que é um perfil de LED embutido no gesso, bem bacana, hein? Vamos lá, vamos trabalhar. Então a primeira coisa, eu vou retirar aquelas tomadas lá e vou passar uma tomada daquela lá para o micro-ondas, porque acabou que ficou sem tomada para o micro-ondas, então eu vou tirar aquelas duas e vou colocar uma para o micro-ondas lá. Essa aqui também eu vou retirar uma delas, que não vai precisar, vou deixar só uma para a Andrea usar e essas aqui vão continuar aqui, que a gente usa bastante. Então, como essa tomada aqui, ela é uma placa única, já com a tomada junto, eu vou ter que desligar a energia para poder mexer nela, então não tem jeito, não tem que tirar a geladeira do lugar também. Coloquei um quadro aqui atrás da porta, né? Uhum. Olha aí, ó. Sem energia. Então a primeira etapa está concluída, retirei as tomadas, emendei o fio, coloquei um fiozinho lá dentro, um cabinho daquele isolado, né? E coloquei uma tomada lá para o micro-ondas, que nós não tínhamos tomada para o micro-ondas. Quando eu fiz o projeto, não sei o que deu de errado, que não teve tomada lá. Tá aí. Agora tirei aquelas ali também. Essa aqui vai continuar. Essa aqui vai ficar fechadinha, vou só isolar o fio ali. E essas aqui vão continuar. Agora eu vou pegar a plaquinha de 3D ali para poder fazer os recortes das tomadas que vão ficar. É, parece que é mais ou menos isso aí, ó. Ó, facinho, facinho de cortar com estilete. Bem facinho. E agora eu vou tirar o adesivo e vou tentar colar ali para ver se vai dar certo. Hum, ele veio com adesivo já. Eu achei que tinha que passar cola. Ah, ele veio com adesivo. Eu acho que o certo era passar o adesivo de contato aqui, aquela cola de cola fórmica e tal, para aderir melhor. Mas eu vou tentar sim, se não der. Olha, ela é bem, ela cola bastante parece, ó. Bem forte a colinha. Facinho, facinho, né? Viste, mas é forte mesmo, olha. Se ela não der certo aí, depois eu passo uma cola, alguma coisa aí. Agora aqui é o problema, né, amor? Porque ela não vai deslizar. A hora que eu for largar ali, ela vai grudar. Quer dizer, a esperança é que seja essa, que ela gruda mesmo. Parece que vai colar bem. É que a superfície não é muito propícia, né? A nossa madeira, ela é meia áspera. E tem essas vincas, né? Esses vincas da madeira. Mas eu acho que vai dar certo. Mais fácil do que cortar azulejo, hein? Mais fácil do que cortar gesso também. Cortar gesso também. Nossa, que barbado. Aí é muita moleira. Até o Renan colocar aqui. Tchau, tchau. Já temos uma parede de tijolinho falso. Deu um contraste com a parede marrom. É, eu vou passar um silicone aqui depois na partezinha de baixo, né? Pra não infiltrar água aqui, ó. Porque tem uma senhorita aí que molha tudo quando vai lavar a loucinha, né? Então nós vamos fazer um acabamento com o silicone. Meu maior medo de todos era que não colasse muito bem na madeira, mas colou bem pra caramba. Então eu tô sossegado. Agora eu vou colocar as tomadas e vamos partir pro próximo passo que é colocar a luminária lá em cima. Isso aí, ficou bem bonitinho. Primeiro vamos almoçar que eu tô com fome, né? Já é meio dia e meia. Mas vamos aqui umas duas horinhas, não. Uma hora e meia, né? Uma hora e meia. Pra fazer tudo. Até que não foi muito difícil. É isso aí. Nossa casinha tá ficando cada vez mais bonitinha. Então pessoal, enquanto a André foi lá fazer um almoço no Popeye, eu vou instalar esse perfil de LED. Eu comprei também no Mercado Livre. Ele tem um metro de comprimento. Ele é feito de alumínio. E esse aqui é um modelo de embutir. Mas tem também modelos de sobrepor. Esse modelo de embutir pode ser embutido no gesso, na madeira, no MDF, qualquer lugar. É bacana porque ele é muito eficiente, usa fita de LED, né? É econômico também. E você pode estar emendando vários perfis ou até fazer alguns desenhos com os perfis, né? Colocar em L, fazer um retângulo ou um quadrado e emendando os perfis. É bem bacana. A gente utiliza bastante isso aqui quando faço forro de gesso. Pra instalar no gesso é muito simples. Com um serrotinho mesmo a gente faz o rasgo no gesso, né? Tomando cuidado pra não lascar o gesso. E faz um pouquinho de poeira, mas o resultado é bem bacana. Música Enquanto a cozinha tá numa bagunça aqui que eu tô trabalhando, ó. Por isso que é bom ter outra cozinha, outra casa encostada do lado. A André já veio pra essa cozinha aqui, fez o almoço. Já tá só os pratos sujos. Já almoçamos, porque tava morrendo da fome. Olha aí. Por isso que é bom ter duas casas, uma encostada na outra, né? Uma lá e uma reserva aqui. Na verdade não sei qual é a reserva, né? Nem eu. É isso aí, vamos voltar lá agora e agarrar no serviço de novo. O Renanzinho tá lá almoçando na casa do Marcos e da Priscila, lá atrás, ó. Só para na costeira esse guri. Ó, o Chico ainda tá aí. Quem não viu o vídeo do tour desse motorhome aí, tá aí na descrição. Vou deixar no link aí, no card, pra vocês. Pra vocês entenderem por que esse motorhome tá parado no nosso pátio. Tchau, 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 tchau. Galera, uma coisa importante na hora de comprar o perfil de alumínio é que ele tem que ser slim. Ele tem que ser esse perfil bem fininho. Ele é exatamente da mesma espessura da chapa de gesso, olha só. Então o que que acontece? Se eu tiver um perfil passando lá em cima do forro, né? Um perfil do forro mesmo, eu não vou precisar cortar pra poder colocar o meu perfil de alumínio. Ó, lá naquele caso lá, ó. Eu não tenho nenhum perfil passando aqui, ó. Né, o perfil do forro. O meu perfil do forro tá nesse sentido assim, ó. Tá, então eu não teria problema nenhum. Mas, se tivesse um perfil de forro passando ali, aí seria um problema se o meu perfil de alumínio fosse muito grosso. Eu teria que cortar o perfil do forro pra poder instalar ele, entendeu? Então, galera, pra facilitar eu colei o reatorzinho, né? A fonte, colei aqui no perfil de alumínio, pra levar já coladinha, porque ela é da mesma espessura também do perfil. Isso tem que tomar cuidado na hora de comprar o perfil, olha. Tem que ser da mesma espessura a fonte, né? Porque, senão, você não consegue passar a fonte lá naquela rasgo que eu fiz. Então, tá aí, ó. Agora eu vou levar lá, fazer a ligação nos fios lá em cima e colar ele com cola, tá? Porque eu não tenho as presilhas, então eu vou usar uma cola que eu uso bastante, que é uma cola extra forte, a C6000. Ela cola tudo, inclusive gesso, então vai colar tranquilamente. Então, tá aí, ó. Então, galera, tá aí, tá pronto. O Renan pegando meu pé, porque eu falo, então, galera, já tá rindo, já, se você vergonha. Porque eu fico toda hora falando, então, galera, então, galera. Nossa servicinho tá pronto. Deu um pouquinho de trabalho aí, mas a gente conseguiu finalizar. Agora a cozinha tá mais bonita e tá mais iluminada. Ficou bem bacana. Tu gostou, Renan? Eu gostei. É, ficou legal. E agora, se você assistiu o vídeo até o final, já queremos agradecer, né? Por você ter assistido o vídeo até aqui. E se você assistiu até o final... Deixem nos comentários a palavra-chave. Revestimento 3D. Revestimento 3D. E todos os links estão na descrição, tá, galera? Do Mercado Livre, lá onde eu comprei o revestimento, onde eu comprei o perfil de LED. Se você quiser dar uma olhada, tá? Não é propaganda, mas é... A gente gostou bastante do revestimento, porque ele grudou bem. Ficamos até espantados. Não sabia que ia ficar tão bom assim. Ficou bem bacana mesmo. Ele grudou bem na madeira. Então, a gente super indica. Ficamos com medo no começo, mas agora a gente já conhece. Então, pode indicar pra vocês. E é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E esse revestimento 3D ficou bom, porque combinou com o gesso. É, ficou bom, né? Parece que imita gesso e imita tijolo ao mesmo tempo, né? Ficou bacana. Tchau, tchau. 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 Tchau.